Olá! As aglaonemas são plantas muito cultivadas nos ambientes internos. E hoje a gente tem uma diversidade incrível dessas plantas. A gente já falou aqui no canal, inclusive, das aglaonemas comuns, como também das aglaonemas rosadas ou rosas. E hoje eu vou falar de uma que está chegando no mercado, a aglaonema trópica. Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. E essa versão é muito interessante, pois é uma planta mais compacta, que tem folhas que se modificam conforme vão nascendo e se desenvolvendo. Nenhuma folha é exatamente igual a outra. E isso traz um a mais para essa planta. Compacta de fácil cultivo e que fica muito linda nos ambientes internos. É uma das plantas mais utilizadas dentro de casa, salas, escritórios e outros ambientes. Pois é uma planta muito resistente e chega a florescer e frutificar em ambientes com baixa luminosidade. É, inclusive, chamada popularmente de café de salão. E olha, eu consegui filmar uma planta com inflorescências, que são muito semelhantes às dos espatifilos e anturos, pois são da família Arace. Ela tem seu porte que fica em torno de 30 centímetros de altura e ela se dispõe às folhas em forma de roseta, o que também traz uma beleza bem interessante a essa planta. Suas folhas são grandes, alongadas e as folhas, quando novas, têm uma nervura muito bem demarcada, deixando um contraste elegante a essa planta. Após a floração também pode surgir frutinhos. E esses frutinhos, quando ficam maduros, parecem a sementinha do café. E aí tem o nome popular de café de salão. Gostou de conhecer a Glaunema Trópica, né? Agora vamos saber sobre as dicas de cultivo. E já te adianto, é muito fácil ter uma linda planta dessa em casa. O que você precisa é de um ambiente com, no mínimo, claridade. Não precisa de ser sol direto, inclusive o sol queima suas folhas. Então, um local arejado, com boa claridade, é suficiente para ter a Glaunema. Você pode cultivá-la tanto em vasos quanto jardineiras e também em um ambiente externo, mas proteja do sol forte. A terra ou mistura de plantio deve ser rica em matéria orgânica para melhor desenvolvimento da planta. E uma adubação equilibrada também vai favorecer a planta estar sempre bonita. Mas não precisa de ser mais do que três vezes ao ano. Sobre a rega, sendo plantas tropicais, elas vão apreciar uma terra levemente úmida. E você também pode, se você morar em uma região mais quente, nos dias de mais calor e também mais secos, borrifar água nas folhas. Isso, além de trazer a umidade, aumentando essa umidade em torno da planta, também vai favorecer de limpar as folhas e a Glaunema vai ficar cada vez mais bonita. Mole sempre que perceber que a terra está secando. Não tem como eu te precisar se é uma ou duas vezes por semana, mas normalmente é por aí. Sobre a reprodução, a gente pode tentar colher sementes, mas o mais comum é pegar brotos que nascem em torno da planta mãe. Ou se caso a sua Glaunema for mais velha, ela vai crescendo, você também pode fazer reprodução por estaca. Agora, sobre o uso paisagístico, ela vem trazer beleza e textura para os ambientes internos. É onde ela está sendo mais cultivada. Então você escolhe um vaso bem bonito e um aparador e coloque sua Glaunema de destaque. Mas também pode criar maciços em jardins à sombra, como jardins internos ou aqueles protegidos do sol forte. E aí, você já conhecia essa variedade de Glaunema? Caso você queira assistir os outros vídeos que eu já falei sobre esse grupo de plantas, vamos deixar os links na descrição desse vídeo, como também um resumo bem caprichado que eu fiz sobre tudo dessa planta. Sempre confira a descrição. Se for novo aqui no canal, te convido a se inscrever e ativar o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados. Nos siga também nas outras redes sociais. E se gostou desse vídeo, vai, dá um curtir e compartilha ele com seus amigos. Muito obrigada por assistir e até a próxima! E até a próxima! E aí 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 E aí